E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Em a festa memes de A Fazenda 2020 na madrugada de hoje, parece que colocou um ponto final nas guerras dos peões no confinamento. Tanto Raíssa Barbosa e MC Mirella toparam a reunião de acerto de contas. Após ouvir um desabafo e pedido de desculpa de Mirella, Jojo Toddynho chamou Raíssa Barbosa e Stephanie para fazer uma foto com a funkeira e propôs uma conversa olho no olho entre as peões que estão brigada após confusão formada na sexta roça do reality show. Presta atenção, amanhã podemos sentar na casa da árvore e conversar? Devemos, ressaltou Mirella. Vamos à noite com pipoca e conversamos, só a gente ir lá? Voltou a perguntar Jojo. Raíssa Barbosa então concordou com a ideia sugerida pela funkeira. Tudo bem, vamos falar. Eu quero desabafar muito. Eu quero que vocês saibam tintim por tintim. Destacou Mirella. Então, amanhã à noite, vamos fazer uma reunião. Comemorou Jojo. E aí galera, o que você achou da conversa de Jojo Toddynho, Mirella e Raíssa? Será que elas vão voltar a falar? E eu vou pedindo a vocês seu like, seus comentários e até o próximo vídeo. Então valeu. Tchau. Tchau.